Mãe! Mãe! Oi, minha filha! Como que você tá? Quanto tempo que eu não vejo a senhora! Mãe? A senhora não tinha me falado que você não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha família nenhuma? Como que agora ela é sua mãe? Do nada parece uma mãe na sua vida. É que eu viajo muito. Eu quase não consigo vê-la. Aham, sei. Conta mais. Amor, é minha mãe. Ela é enfermeira. Ela trabalha no plantão e a gente não se vê muito por causa da família. Ela tá mãe dela? Como é que é o nome dela então? Fala pra mim qual é o nome dessa garota que tá do meu lado. Minha mãe não vai saber meu nome, amor. Então fala! Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo aqui? Fica na sua. Memila Rodrigues, eu tenho 30 anos. Memila Rodrigues, 30 anos. Tá tudo bem aí, moça? Tá tudo bem sim. O que que tu quer aqui? Não tô falando com você, tô falando com ela. Moça, dá licença. Dá licença. Tá tudo bem aí? Tem certeza? Quer uma água? Não, não tô. Tem certeza? Ó, meu nome é Ismael, tô aqui treinando, tá? Qualquer coisa você me chama. Ela vai chamar se não vai ter certeza. O nome dela é Mila Rodrigues, tem 30 anos. É minha filha. Como eu não vou saber? Não, amor. Loucura. Mas por que que você nunca me falou? Você tinha uma mãe que morava aqui perto e... O que tá acontecendo, amor? Mas aí a hora que eu encontrei com ela, eu queria dar uma volta com ela, eu queria poder conversar com ela. Faz uma temporada no vídeo com ela. Deixa eu... Deixa eu falar. A gente vai conversar sim. Pode conversar o que você vai falar pra ela, pode falar pra mim também. Vamos ali sentar naquele banquinho ali? Vamos. Aí eu vou junto com vocês. Então vocês matam a saudade e depois a gente tem compromisso ainda, né amor? Tá. Vamos, isso. Tá. Vamos sentar? Vamos? Senta. Isso. Ai, pra que você agarra tanto assim? Sabe o que é, sogrinho? Você não me conhece ainda, mas a forma de amor é muito... Eu sou muito carinhosa, ela é muito carinhosa comigo. Isso é amor, é carinho só. Entendeu? Ai... É... Tenho estudado bastante agora. Ai, que bom. Era uma coisa que eu não gostava muito antes. É, ela estuda muito mesmo. Mas me explica essa história. Faz dois anos que vocês não se verem e ela não sabe que você estava estudando, fazendo faculdade, ou que você não falava com a sua mãe? Como eu te falei, eu estava viajando. E não existe celular, não pega a internet onde você estava viajando, não? Eu troquei de telefone, mamãe. Você lembra disso? Uhum, entendi. E eu não tenho o número dela que eu vou utilizar pra mim. Sim, mamãe, com certeza. Eu queria te conversar bastante. Tô com muita saudade com a senhora. Eu queria chorar, minha filha. Tô com muita saudade. Eu queria muito poder conversar com a senhora. Você me deixou lá à vontade um pouquinho? Não. Você vai ficar aqui comigo, amor. Você não gosta de caminhar muito. A gente saiu pra fazer uma coisa só nós dois hoje. Não precisa ter companhia, não, tá? Qual é o nome? Meu nome é Gabriel. Ah, tá, Gabriel. Né, amor? Prazer. Tô marca. Prazer, marca. Minha filha, você não quer tomar um sorvete? Sim, mamãe, eu vou adorar tomar um sorvete. Quer ir comigo? Eu vou junto com ela. Não, não. Ela fica aqui comigo. Pode ir, traz aqui que eu cuido dela pra senhora, tá bom? Então. Eu tô muito carinhoso. Não se preocupar, não. Filha. Filha, fica aqui. Não sai daqui e me esperem, tá? Por favor, mamãe, volta. Por favor. Eu vou voltar. Por favor. Eu vou voltar. Por favor. Vamos lá contar o convite pra gente. Por favor, Gabriel. Me aguarde aqui, tá? Vai lá. Por favor. Volta, mãe. Eu não quero você abrindo o bico pra sua mamãezinha, entendeu? Silêncio. Não quero dando atenção pra ela, não. Ela vai voltar aqui e a gente já vai embora. Escutou? Filho, por favor. A gente tem que ajudar aquela menina. Eu não entendi nada. O que que tá acontecendo? Ela fingindo ser sua filha. Ela tava me pedindo socorro, filho. Mas a gente vai ter que ajudar essa mulher. Se acontecer alguma coisa com ela, a gente vai se sentir culpado pro resto das nossas vidas. Eu fingi que vim comprar um sorvete. Você, por favor. Você chama a polícia. Eu tenho que voltar lá. Vai lá. Enrola o máximo que você puder, mãe. Tá bom. Você, por favor. Chama a polícia logo. Vai, vai, mãe. Vai logo. Oi. Eu preciso de uma viatura aqui na rua do chalé. Urgente. Bom dia. Deixa eu pegar uma minutinha. Aproveite. Mas a gente pode comer outra coisa. Sim, sim. A gente pode. Vamos comer outro lugar, né? Pra gente poder conversar. Aí você faz isso. Você deixa ela comigo pra gente comer alguma coisa e depois você pega ela. Pera aí, pera aí. Levanta, levanta. Já tá passando o meu tempo. Falei que eu tô com pressa e eu quero ir embora. Que isso? Vocês passaram dois anos. Você se vê e agora quer ficar o dia inteiro? Ela vai comigo e outra hora vocês marcam. E eu vou junto, entendeu? Pensa não. Eu tô com pressa. E para de mexer o saco. Vamos, amor. Filha. Vamos embora, né? Mãe, cadê eles? Eles foram embora, filha. Eu não acredito que você deixou eles irem. Filho, ele é muito groto. Ele foi puxando a menina pra lá. Boa tarde, boa tarde. Aí o que que teve a denúncia da menina? Sim, sim, moça. Eles foram pra lá. Tá agredindo ela. Naquela direção lá? Pra lá. Vamos logo, vamos logo. São eles. Ô, ô, ô. Parada aí. O senhor tá preso. Solta ela. Qualquer coisa que o senhor responder. Calma aí, calma aí, policial. Calma aí. Leva esse covarde daqui, policial. Fala pra ele, amor. Fala pra ele, amor. Calma. Agora tá tudo bem. Calma, agora tá tudo bem. Calma, calma. Já passou, já passou. Eu sou muito grata ouvir vocês. Já passou. Muito obrigada, muito obrigada. Mãe, fica calma. Fico pela ajuda. Eu quero falar com a minha mãe. Calma. Eu não falo com ela. Ela tá longe. Eu preciso falar com ela na internet. Vamos, 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 vamos. Não tem pra onde ir. Não, eu não tenho. Tudo bem. Ela fica com a gente. Com certeza. Tá bom? Até quando você tiver. Fala com a tua mãe, tá bom? Não, a gente vai ficar com você. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um lanchinho lá em casa? Vamos, 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 vamos. Ela tá toda na cova aí, na cova.